Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, beleza? O vídeo de hoje com vocês já vem no título. Eu vou ensinar vocês a montar essa caixinha Milky, né? De fazer lembrança de aniversário. Quem acompanha aqui, eu já mostrei pra vocês as comprinhas que eu tinha comprado. Então, hoje eu vou ensinar o passo a passo pra montar. Quem me segue lá no Instagram já viu o resultado da festinha. Então, se você não segue, aproveita pra me seguir lá. Que é a arrobarinha de freitas. Tá tudo lá nos stories, nos destaques, pra você ver como ficou maravilhoso. Então, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo! Então, gente, nossa caixinha vem dessa forma aqui. Nem parece que vai virar uma caixinha, mas calma aí que eu vou te explicar. O passo a passo tudinho você tem que fazer pra transformar essa folha numa caixinha. Então, o primeiro passo que a gente vai começar é dobrar todas as partes que estão vincadas. Igual que eu tô fazendo, você vai dobrar assim. A parte de baixo, você dobra e desdobra apenas pra deixar a marcação pra ficar mais fácil na hora de montar a caixa. E dar aquele formato bacana. Então, você vai fazer na parte de baixo, na parte de cima, todo lugar que tiver marcado, né? A gente vai fazer nos cantinhos, nas dobraduras. Pra ficar bem legal. Então, não tem segredo não, gente. Só ir dobrando mesmo. Bem prático, ó. E, por último, a gente vai dobrar aqui essa lateralzinha, ó. Você vê se você dobrar, já começa até dar o formatinho de caixa. Então, dobra assim no meio, né? E dobra de novo pra ficar certinho as laterais. Agora, por último, eu dobro essa beiradinha aqui. Que essa beiradinha, já vou deixar ela dobrada. Não vou desdobrar, vou fazer o quê? Passar cola. É cola branca mesmo, gente. Descola, se você tem em casa, você vai passar, ó. Vai pegar a outra ponta. Eu espalho assim com o dedo pra ficar mais uniforme, né? E secar mais rápido. E vai colar aqui. Dessa forma, igual que eu tô fazendo, ó. Prontinho. Só esperar secar. Rapidinho seca. A questão de segundos tá seco. Pronto. Ficou dessa forma a nossa caixinha. E agora sim, nós vamos começar a montar. Então, vamos fazer assim, ó. Já ficou no formatinho quadrado. E nós vamos montar o fundo da nossa caixa. Vamos começar por essa parte que tem duas orelhinhas, digamos assim. Nós vamos começar fazendo o quê? Colocando ela pra dentro. Essa é a primeira parte que nós vamos abaixar. Simples assim. Então, abaixou essa, nós vamos vir com as laterais. A lateral da direita e da esquerda é dessa parte que nós abaixamos. Então, nós vamos encaixar, ó. Pra dentro. Essa pontinha que sobra aqui, ó. Você vai colocar, ó. Tipo dentro, tá vendo? É bem simples, gente. É só um trabalho de encaixe mesmo. Então, só dessa forma vai ficar tipo um buraquinho. E você vai, ó. Encaixar a última parte como se fosse um envelopinho. E essa parte, gente, é bem simples. É só encaixar mesmo. Não precisa de cola, não precisa de durex, ó. Pra ficar dessa forma. E fica bem firme e resistente. Aguenta todo o peso que você colocar na sua caixinha. Por isso que é bem importante dobrar antes pra ficar, ó. O alface ficar perfeitinho. Assim. Agora, o que é que nós vamos fazer, né, gente? Que a nossa caixinha já tá pronta. Vamos colocar os doces. Aqui na minha eu tô colocando o quê? Uma lucita, né, gente? Colherzinha de lucita. Que é bom vocês verem. Então, olha só. Coloquei um trento. Um dadinho. Uma paçoquinha. Né? Um bombom. Que eu gosto também. Né? Muito bom. Coloquei também um pirulito, né, gente? Não pode faltar. Coloquei umas balas macias. E uma bala toffe. E já enchi a caixinha, gente. Ó, pra vocês verem. Tem a risquinha até onde enche. Agora é só dobrar assim as laterais. Juntar, ó. Já vem até com um buraquinho. Pra quê? Pra gente passar a fita, ó. E fechar a nossa caixa. Ficar um lacinho bem bonitinho. E essa, gente, já vem até com a fitinha também. Então, perfeito, ó. Passa simples mesmo, ó. Com a mão mesmo, não tem dificuldade nenhuma. É só pegar e enfiar, ó. E dar o laço do jeito que você achar melhor. Se você quiser dar só um nó, você dá. Mas se você quiser dar um assim, também pode, né, gente? Aí você faz do jeito que você quiser. Olha pra você ver como que ficou a nossa caixinha, ó. Ficou pronta rapidinho, ó. Você viu que não demorou nem cinco minutos. E nossa caixinha ficou pronta maravilhosa, gente. Prontinha pra enfeitar a mesa de aniversário. E alegar a criançada, não é mesmo? Olha só pra vocês verem como que ficou lindinha, gente. Uma graça. Então, gente, viu aí como que é super fácil de montar. Não tem segredo. Segredo é o quê? Só vim cá. Você fazer as dobradoras certinho. Ela não solta, não desmonta. Gente, você pode colocar bastante peso. A minha vida, vocês viram que eu coloquei bastante coisa, né? Então, pode colocar tranquilo que ela não vai desmontar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa bastante joinha. Compartilha com suas amigas, gente. Se inscreva aqui no canal. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho